...feitas aqui, mandou... Galera, é o Vinícius, o cara que mora em um veleiro. Comprei 10k em Bitcoin há dois anos. Hoje, com a desvalorização do mesmo, tem por volta de 4k. Pois é, se ele tivesse feito o preço médio, ele teria mais do que o dobro. E se você... é isso, quem comprou a 10 não compra a 5, não compra a 2, ele comprou uma coisa, o negócio caiu menos da metade e ele não comprou de novo. Inclusive, o livro explica diversas estratégias que 100% das vezes venceram, ganhou em dólar e ganhou em Bitcoin. Por exemplo, comprar quando cair da média dos últimos 200 dias, que não foi o que ele fez, e vender quando passar o dobro dessa média. Tem diversos indicadores. O livro tem de graça na internet. Também tem isso no curso. Eu faço parte dos... Eu faço parte dos... Eu faço parte dos moralmente inferiores, né? Eu sou em viciações e sou empreendedor, então... Eu também já fui. Eu também já fui. Aí o que acontece, pra ti não perder... Minha maioridade, tu só perde se tu vende, né? Minha maioridade não foi por 21 anos, não. Minha maioridade foi pro estabelecimento comercial. Eu tinha um negócio antes de ter maioridade. Eu fui empresário, eu passei por tudo isso aí. Eu acreditava, inclusive quando eu entrei na polícia, eu acreditava em lei que tinha que combater drogas. Porra nenhuma, é tudo mentira. O tráfico, o combate, as leis contra as drogas, são leis ilegítimas, crime sem vítima, só faz aumentar o valor da droga, aumentar a potência da droga e enriquecer o vagabundo. Isso é uma guerra que nós não temos como ganhar. Só de entrar nessa guerra é como lutar jiu-jitsu com um indigo. Você só vai perder, bicho. Você só vai perder. Essa guerra só serve aos bandidos, velho. Escravidão, colonialismo, imposto por governo, só enriquece bandido. Inclusive a tese de doutorado lá do Milton Friedman foi mostrar isso, que é colonização inglesa na Índia, que é a colônia mais lucrativa da história, que só tinha diamante e tudo mais, deu prejuízo à Inglaterra. Só enriqueceu vagabundo. Escravidão, colonialismo, guerra, violência estatal, só enriquece bandido. Você conhece alguém honesto que enriqueceu numa guerra? Nada, só os bandidos, não é isso? Entendi, entendi. Vamos lá, Tiago. Manda pergunta aí que eu quero saber. Tem umas perguntas aqui, mas eu vou perguntar tudo. Vai, hoje a gente já está no buraco fundo já. Vamos lá. Alexandre de Costa. Pergunta para o Renato, você pagaria para ser sodomizado? Não, eu pagaria para não ser sodomizado. E você pagaria para ser sodomizado? Eu estou bem tranquilo, amigo. Obrigado. Mas a minha pergunta é um corolário da grande verdade de Hayek. O Hayek, o principal artigo em todas as ciências sociais, também é pequenininho. O artigo do Bitcoin tem oito páginas, mais as referências. O artigo do Hayek, acho que tem nove páginas. É o problema do uso do conhecimento humano. O problema do uso do conhecimento humano é uma das sete refutações gerais ao socialismo. E uma das explicações é porque eles vão decair mesmo com a aposta de morte. Uma das explicações é porque o socialismo, o controle estatal da economia sempre colapsa. E um dos problemas é que nenhuma pessoa é capaz de saber o valor das coisas para as outras pessoas. Então, sem mercado, você não tem como saber o valor de nada. Você não tem como saber o valor das coisas para você de amanhã. Você não sabe se daqui a uma semana você vai querer comer ovo ou você vai querer comer carne ou galinha, não é isso? Você pode ter um problema e tal e descobrir. Você pode fazer um exame genético do Trend3Me e descobrir que você não digere galinha direito e parar de comer galinha no mês que vem, não é isso? Sim. Você não sabe, nem as suas preferências daqui a 90 dias. Imagine o dos outros, não é isso? E uma da demonstração disso é essa. Tem gente que paga processo anonizado? Do ponto de vista filosófico, sim. E do prático também. Do prático também, né? Cara, existe isso ou não? Sim, claro. O fetichismo está aí, né? Total. É isso. Mas se você não faria isso e alguém faria, você tem que concordar que você não tem como prever a preferência das outras pessoas, não é isso ou não? Justo. Tem gosto para tudo. É isso que eu não vou julgar o cara que manda importar um ato às bancas que vai pagar 30 vezes o negócio, botar no fundo da casa dele. Beleza. Aron, que eu falei, Aron faz um esquema lá de bancas da porra toda, gastou não sei quantos mil reais. Aron é um cara que se inspirou pra caralho naqueles projetos seus. Fez um condomínio, achou várias pessoas que queriam o mesmo valor dele, a porra toda, a arma pra caralho. Eu não vou condenar o cara. Eu queria ter arma pra caralho também. A questão é que essa não é a minha prioridade, não é isso ou não? Claro, claro. Entendi. Sim. Entendi. Vamos lá, diga. Agora o Rodrigo, o senhor pergunta, então você investiria no brega pedófilo? Eu não sei nem do que ele tá falando. Eles ficam com as coisas que... Um brega, em linguagem aqui do Nordeste, é um puteiro. Horror house, não é isso em inglês? Entendi. Um cassino italiano, não é isso? Um puteiro. Entendi. Como é que vocês chamam isso? Casa das Primas. Casa das Primas. É boate? É boate da luz vermelha. Você investiria num puteiro? Não, não. Obrigado, agradeço. Você tá investindo. Eu passo a hora. Você paga voluntariamente imposto. Cada universidade federal aí é um curso de ciririca, de cururica, de pessoas aprendendo... Mas aí é que tá. Financiado por você, voluntariamente. Quem que faz voluntariamente? Que se explique, né? Aqui não tem ninguém voluntariamente pagando nada. Renato, Renato. Entenda isso. Renato, a gente faz as coisas. A gente financia aborto, a gente financia curso de ciririca, porque a gente é coagido a isso. Entende? Algumas vezes você é coagido. Essa questão do 27,5, eles nem sabem que eu existo, né? O seu contra-cheque, o seu contra-cheque, beleza. O ICMS, você tá comprando sua comida, beleza. Se você não tiver uma feira na porta de casa, que você possa comprar. Aí você tá escolhendo. Se tem um feirante vendendo o mesmo preço do mercado, e você vai no mercado, você tá optando por pagar imposto. Não é isso? É mentira o que você tá dizendo ou não? É isso aí. Concordo. Agora, foi o que eu falei. Pode ser voluntário ou involuntário. Moralmente, você só é condenável se é uma coisa que for consciente e involuntária. Tem alguém que é obrigado a comprar ações pra não morrer? Não, não. Tem alguém que é obrigado a comprar um imóvel pra não morrer? Tem alguém que é obrigado a comprar tesouro direto pra não morrer? Mas esse argumento... Mas Renato, foi esse o argumento que eu usei lá no começo da nossa conversa? Porque se o cara é involuntário e não consciente, ele não pode ser julgado moralmente inferior. Eu puxo o gancho lá do passado. Ele comete um ato que ele não tem consciência do ato. Agora, inclusive, a moralidade dele pode ser... É a mesma coisa de Jesus. Você pode condenar alguém que não aceitou a Jesus? Mas é que a moral tá sendo relativa. Bitcoin, bicho, tá na televisão o tempo inteiro. Não procurou saber quem... Não pesquisa porque não quis. Mas ele tá sendo relativizando a moral. A fraude que são as moedas fiduciárias, tá na internet. A guerra é o dinheiro. Tá tudo aí. Qualquer pessoa que pesquisar a natureza do Estado, por neurologia política, qualquer pessoa que assiste três episódios de Olavo de Carvalho, vai entender a natureza do Estado. Se o cara pesquisar os temas até o final, e nós, pessoas racionais, nós temos ou não a obrigação de pesquisar pra onde é que tá indo o nosso dinheiro? Sim, claro que temos obrigação. É isso. A pessoa... Beleza, o cara... Antes desse episódio, não é isso que o cara podia saber que não existe Bitcoin. Agora, depois que eu assisti esse episódio anterior, já tem a obrigação de pesquisar o negócio, senão você vai ser comparsa. Entendi. Agora, tem pessoas, tem pessoas, por exemplo, que não sabem que o governo é satânico, não é isso? Que não sabem que existe, que ele é financiador de... Tem alguma pessoa no Brasil que não sabe que o governo financiar bolso? Pode ter, não é só mim nada. Não, o cara é doente, né? Não, o cara se mente não é doente. O cara se mente... Pera aí. É o que acontece. Não é questão de doença ou moralmente inferior. O cara, simplesmente, ele tem que acordar de manhã e trabalhar e não consegue nem ver uma notícia. O que o Estado não paga boto? O Estado castra criança, paga castração de criança. Esse cara pode não saber isso? O Estado paga... Não, ele passear até alguém? Pode não saber. Porque a mulher não precisa nem da queixa. Ela chega e faz uma declaração que foi abortada e arranca, não é isso? Não é? É mentira isso. O que eu vejo é que assim, o cara não conecta... Mas, Renato, veja, é que entenda que grande parte da população acredita no Papai Noel. Olha, tem um buraco na minha rua. Alguém veio arrumar. Ele não entende que existe uma correlação entre os fatos. Você entende? E você quer o impossível, você serve a quem? Não, eu entendi o que você está me dizendo. Eu entendi. Faz sentido. Você quer uma coisa que é impossível, você vai acreditar o mentiroso. Na hora que você acreditar o mentiroso, você está servindo ao seu pai, o pai da mentira. A mesma coisa quando Jesus chegou lá no templo de Salomão, você está vendo alguma mentira que eu estou dizendo? Você vê algum pecado em mim? Então, pronto, eu posso dizer mil vezes, mas se você está enxerado em sua posição, nós temos a obrigação de pregar toda a criatura, mas também não adianta jogar perolos aos porcos. Quem não quer aceitar, não vai aceitar, não é isso ou não? A salvação financeira e espiritual, ela é puramente individual. Se o cara quiser ir para o Lago de Fogo, ele vai, não é isso? O Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade, não é isso ou não? Próxima pergunta. Thalesson Lima. O que tem de gratuito, público e de qualidade é o Lago de Fogo. Pode ir, não é isso ou não? Está lá para quem quiser, infinito, não é? Thalesson Lima, Parabéns pela live enriquecedora. O que os senhores acham? É mais importante ter um veleiro ou saber velejar? Ter uma arma ou saber atirar? E o porquê? Rapaz, saber é mais importante do que ter. Inclusive, se você souber velejar bem, vai ter pessoas que tem barco que vão competir pela sua presença ali, não é isso? Exato. É muito mais rápido e barato comprar armas ou conseguir armas do que aprender a atirar. Aprender a atirar de verdade é um processo de milhares de disparos e anos, como aprender a velejar, não é isso? Sim. A questão é... O valor está no indivíduo e não nas coisas que ele possui. O valor está na habilidade, né? O conhecimento... Hoje em dia, as coisas físicas estão sendo demonetizadas. É por isso que o ouro, em termos reais, hoje vale, porra, mais de 20 vezes menos do que valia quando eu nasci. As coisas físicas estão sendo demonetizadas. Hoje, mais do que nunca, o principal ativo que existe no mundo é o conhecimento, a educação real, que é oposta à instrução formal dada na escola prussiana, que foi inventada. A escola estatal foi inventada na Prússia com o único objetivo de criar pessoas obedientes. Você bota uma escola com a criança de 3, 4 anos e fica calada ouvindo o professor, horas ao dia. Ela quer que o guri desenvolva criatividade ou que ele desenvolva obediência. A escola prussiana foi criada para que pessoas fossem capazes e obedecessem a ordem de avançar sobre fogo. Esse é o objetivo da escola pública. É do interesse do político que controla a escola. Que seu filho seja rico, independente, inteligente ou que o escravo lá seja pobre, submisso e burro. O que ele quer? O que o político controla a escola? E não a escola pública só não. A escola privada obedece ou não as diretrizes do MEC? Tem que... A diretrizes do MEC vai ser para o guri ser como? Para o guri ser inteligente, independente? Vai ser para o guri obedecer a uma lei. Não é isso? O político tem que pagar imposto. Ah, imposto tem que comprar ação, tem que ter casa, não é isso? Tem que pagar 50% quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, meu avô morrer, não é isso? Muito bom. É isso que eles querem. Vamos lá. Só da ideia de lei no Brasil, classe média, tanto o pobre quanto o rico, sabe muito bem que lei não existe. A maioria dos pobres no Brasil paga PTU, a maioria dos pobres no Brasil paga água e luz, hein? Eu imagino que não. A realidade de classe média que está sendo exterminada agora com o Estado de...